Porque a Kelly Borges está no Flor de Nápoles, em São José, e ela vai trazer informações pra gente sobre a situação por lá, o que ela viu de estragos causados em função dessa chuva toda. Ô Kelly Borges, a informação é contigo, boa tarde. Então, Zanotto, essa aqui é uma das casas que foram atingidas, ela fica bem pertinho, inclusive, dessa bala, onde se forma como se fosse um córrego e justamente por causa dessas fortes chuvas, essa água acaba transbordando e invadindo, principalmente aqui atrás, que são os próximos a ele, como é a residência desse morador. Muito obrigada por deixar a gente entrar. Como é que tu chama, companheiro? Chega aqui, por favor. Será que você consegue parar um pouquinho o seu trabalho aí? Só pra contar pra gente a sua situação. Muito boa tarde, Zanotto. Como é que foi ontem à noite? Você já ficou preocupado quando você começou a perceber essa chuva? Já, já, porque a outra vez foi bem ligada, né? E ontem ela começou devagarinho, devagarinho, mas a gente já começa a levantar as coisas pra não perder, porque a outra vez a gente já perdeu bastante coisa. E assim, é complicado. Agora, mexendo nessa beira-rio também, eu não sei o que vai ser de nós, porque está afetando bastante. Já fazia muito tempo que não dava. Eu peguei uns dois metros e vinte de água em 2008 e depois pegava muito baixinho, né? Agora, vamos nessa na luta de novo, né? Tu consegue entrar comigo pra me mostrar como é que está a situação da sua casa ali dentro? Mora aqui você e mais quem? Eu, minha filha, minha mulher, meu filho e a minha neta. Vocês estavam todos em casa? Todos em casa. E quando é que a chuva? Na verdade, a água que chegou a atingir pra tua casa foi hoje ou foi desde ontem? Foi ontem. Ontem mesmo já estava assim? É, ontem a... Eu acho que foi seis horas. Fez pouquinho, a hora começou a entrar. E desde então a tentativa de vocês é jogar essa água pra tua? Não tem nem o que fazer. A gente chega aqui, tem targuinha. Fazer isso pra fazer o vítima. Ali é um freezer, né? É um freezer. Assim, nossa máquina de lavar em cima da mesa de seguro. Aqui, pelo menos, você tem uma escada. Eu tenho o segundo piso, tem os parques em cima, né? E a gente vai seguir ali. Carrega um pouco pra cima o que dá, o que não dá, a gente... Que apesar de não leva. E é assim. E a situação dos seus vizinhos é muito parecida. É igual. Quem tem embaixo é tudo igual. Muitíssimo, obrigada, tá? Zanotto, eu volto com você no estúdio. Flor de Nápoles, São José, Akeli Borges com a nossa equipe no local, ouvindo a comunidade.